Olá, boas pessoal, vim dar aqui uma volta na Serra Algarvia, na minha zona de origem. Estamos aqui numa das inúmeras ribeiras aqui do sudeste de Algarvio. E vou dar por aqui um passeio para vos mostrar aqui algumas coisas. Não temos muito tempo, o sol já se pôs. Mas acho que ainda vai dar para ver aqui, pelo menos, alguns aspectos. Já me cruzei aqui com alguns animais, cagados e um corvo marinho, que estava alguns por lá em cima de uma pedra. Vou-vos mostrar aqui algumas plantas da Serra Algarvia, que eu acho interessantes. A primeira é esta. Aqui é o resmaninho, que a gente conhece. Da família da Alfazema. Tem um cheiro bastante ativo. Penso que já alguém deverá ter feito chá, embora eu acho que seja bastante forte para ser usado como chá. Aqui mais à frente, temos agora, em Dezembro, a Lucrinha-flor. Outra planta típica aqui, desta zona. E depois temos aqui outra, que eu acho muito interessante. Esta aqui. Que é o serpão. Também é conhecido como erva-ursa, ou erva-úrsula. E isto tem um cheiro espetacular. Cheira como um mentol. Bastante forte. Faz-se um chá bastante agradável com isto. O cheiro disto faz lembrar... Vique. Ainda aqui da Serra Algarvia, e também do Sul, temos a Daroeira, pistácea e lentiscos. Isto é uma ponta que é da família... Que é da família do pistáceo. Embora não dê pistáceos. Ouvi, ouvi, em algum sítio, que isto é chamado por Mastic, Mastic Tri, porque se nós fizermos um entalho no calo, pode-se usar a seiva como se fosse um mastic, uma massa. E antigamente colocava-se a Daroeira nos figos secos. Deixava um aroma. De facto, tem um aroma característico. E depois, quando os figos secavam, ficavam com este aroma. Obrigado. E em termos de pontas invasoras, temos uma que é bastante problemática, que é o luendro. É venenosa. Estas folhas são mortalmente venenosas. Nunca se deve usar o luendro para cozinhar, nem sequer para a fogueira. Nem para a fogueira, nem como paus, utensílios para comer. E depois tem outro problema, quando há poças de água por baixo, isto cresce junto às linhas de água, como nós estamos. Se estas folhas caem dentro das poças, envenenam a água. Outra planta, temos aqui é o funcho, que está bastante seco. O funcho é uma planta que eu gosto bastante. O chá de funcho é excelente para o estômago, para digestivo. Nós contamos com mal do estômago, ou depois termos comido bastante. O chá de funcho é espetacular. Pode ser feito com estas sementes. Não convém pôr muitas, porque as sementes é bastante forte. Tem um cheiro a anis. E depois, estes rebentos inferiores, mais tenrinhos. Isto pode ser cozido. Nos Açores é normal fazer sopa a partir dos rebentos do funcho. Mas também pode ser comido cru. Mas também pode ser feito com o estômago. Mas também pode ser feito com o estômago. Mas também pode ser feito com o estômago.